MÚSICA MÚSICA Meu filho, para onde vai? Tão triste, tão triste Vou abandonar meus pais E tudo o que é que existe Filho, querido, adeus Adeus, até o dia Viva-te sempre dos pêles E resta, ó Deus, viveria Eu vou partir pra animar Pra luz da minha terra Mas minha vou te deixar Tenho de lutar pra guerra Mas minha vou te deixar Tenho de lutar pra guerra Para as terras de alemã Viva-te a minha terra Sobre as águas do mar Lá vai, lá vai E tu fiques a chorar Por mim em cima do carro Filho, querido, adeus Adeus, até o dia Viva-te sempre dos pêles E resta, ó Virgem Maria Eu vou partir pra animar Pra luz da minha terra Mas minha vou te deixar Tenho de lutar pra guerra Mas minha vou te deixar Tenho de lutar pra guerra Esperar as terras de alemãs Viva-te a minha terra Justo o cavalo A bumבה Verde-te a minha terra Nos péles de nele Ver deしょう Viva-te a minha terra Viva-te a minha terra Adeus até o dia Vem para-te, sempre dos teus E resta a vigeneria Eu vou partir para Lima Para a luz da minha terra Mãe, minha filha, vou-te deixar Venho de lutar para a guerra Mãe, minha filha, vou-te deixar Venho de lutar para ela Para a terra da Lima E estão da minha terra Mãe, minha filha, vou-te deixar Venho de lutar para a guerra Para a terra da Lima E estão da minha terra Mãe, minha filha, vou-te deixar Venho de lutar para a guerra Venho de lutar para a guerra Mãe, minha filha, vou-te deixar Mãe, minha filha, vou-te deixar Mãe, minha filha, vou-te deixar Mãe, minha filha, vou-te deixar